Saudações, meus irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Papa Francisco lamenta a morte do cardeal mais velho do mundo. O Papa Francisco lamentou a morte do cardeal Josef Tonko, prefeito emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Ele faleceu no dia 8 de agosto em Roma, com 98 anos de idade. Este cardeal foi o cardeal mais velho do mundo e começou o seu serviço na Santa Sé, em 1962. Por sua vez, o Papa Francisco expressou suas profundas condolências em um telegrama em que sublinhou que este cardeal serviu ao Evangelho e à Igreja com humildade. Na carta assinada pelo Papa, que foi endireçada ao arcebispo da Eslováquia, Monsenhor Bernardo, o Santo Padre destacou que o cardeal Josef Tonko era um filho ilustre desta terra. Por isso, o Santo Padre expressou sua proximidade e condolências à família do sacerdote. Tanto o Padre, o Papa, também lembrou que este estimado e sábio irmão, que sustentado por uma fé profunda e uma visão do futuro, já serviu ao Evangelho, em sua longa e seu trabalho frutífero na Santa Sé, como colaborador diligente e prudente dos seus antecessores. Com uma idade avançada, permanecer assim e a rezar diariamente o Rosário da noite, na Praça de São Pedro, dando aos peregrinos e turistas testemunho público de amor ao Santo Rosário. Destacou o Santo Padre nesta linha. O Santo Padre também disse O Senhor que recebe a este seu fiel servo em Jerusalém Celestial e do meu coração, eu concedo minha bênção para todos os que choram sua morte. Eu convido hoje a cada um de vocês a oferecer um Pai Nosso, uma Ave Maria, para o descanso eterno do Monsenhor, Josef. Não esqueça de compartilhar essa notícia. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe hoje, amanhã e sempre.